Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações e tá quente tá muito quente aqui mano acabou esquentando demais eu vou ter que eu vou ter que me virar aqui para resfriar esse negócio aqui antes que comece a dar problema de verdade e parou aqui acabou minha alga? Acabou minha alga isso é ruim eu só tenho mais alga por aqui aí 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 peraí tem algo aqui ó eu não queria abrir essa parte vamos ver o que tem na impressora tem ovo de cutia super produtivo bombardeador e planta do frio vou pegar o ovo deixa o ovinho aí tem algo aqui perto tem algo aqui é o mais perto que eu tenho é aqui ó tá produzir só mais um aqui ó tem algo aqui pô tô cego aqui tem bastante vou escavar aqui aí beleza resolvendo o problema da alga pelo menos por enquanto não não consigo ter oxigênio para para os trajes bom é eu falei que eu ia começar a mexer com a parte do refeitório nesse episódio mas eu primeiro preciso resolver esse probleminha aqui do o superaquecimento aqui dos quartos né eu já mandei escavar aqui em cima aqui ó subi até aqui mandei escavar o gelo eu vou usar ele aqui só que primeiro tem que desconstruir as portas né desconstruir a porta tirar essa torneira daqui olha já limparam a maior parte das coisas que tinha para para fazer aqui trouxeram para cá para poder diminuir essa área de contato quente aqui né quanto menos material tiver quente aqui melhor escavar esse resto aqui tem mais tem mais um pouquinho mas por enquanto isso aí vai dar para o gasto poderia pegar essa aqui também só para eu vou tirar essa porta vou tirar essa porta também vou fechar aqui o chão e parar de ficar conduzindo tem um problema aqui o hidrogênio não tá conseguindo sair tirar esse hidrogênio daqui colocar um bloquinho aqui esse hidrogênio vai embora pulmão de limo ok dá para pôr uns desodorizadores aqui em cima opa pronto isso aqui vai resolver o problema fecha aqui fecha aqui fecha aqui tudo isolado é aqui eu fiz uma sequência aqui de de blocos de malha para tirar essa esse petróleo daqui ó para ele descer direto lá para baixo e aí eu posso usar isso aqui também para resfriar depois toda essa área aqui e aí beleza construiu ali Renato já está decorando que é isso que ele faz fazer um bloquinho aqui para isolar de vez e pôr prioridade 9 na construção dessas coisas aqui em cima e tirar esse hidrogênio daqui tá acumulando demais eu tenho para onde mandar o hidrogênio na verdade eu poderia só colocar a bomba ali e puxar esse hidrogênio né e eu vou fazer diferente eu tô fazendo a besteira fazendo isso aqui peraí volta para cá bloco errado é só eu voltar puxar o hidrogênio e fazer uma armadilha Zinho aqui ó é mas não agora deixa primeiro eu resolver esse problema de super aquecimento aqui então vamos lá agora eu preciso resfriar essa área aqui nada melhor do que a placa de condução térmica de gelo poluído ela é muito boa mas como eu não tenho gelo poluído vai gelo mesmo acho que duas para cada tá bom vai dar bastante água gelada provavelmente vai fazer vapor né tá tá isso aqui é a melhor forma de resfriamento rápido que você tem no jogo tá é o gelo e o gelo resolve qualquer parada isolei aqui beleza então placas aqui embaixo também de preferência o gelo poluído aí beleza vai começar a resfriar aqui dentro vai fazer vapor com certeza ó o vapor aqui ó ok e agora é então eu queria já fazer essa parte aqui em cima aqui viu eu vou colocar a bomba aqui já tem algum gás errado aqui tem dióxido de carbono não tem problema não faço isso tiro isto coloco um bloco aqui como é que tá a temperatura aqui tá baixando tá baixando vou controlar isso aqui isola isso aqui aí eu já vou deixar isso aqui já no esquema isso vem para cá isso vem para cá só para ir puxando o hidrogênio por enquanto e aí depois tiver isso aqui pronto aqui precisa de um sensor que ele vai pegar aqui sensor de ar aquela filtrinho normal né sem novidade nenhuma só utilizando a mecânica aí do do gás do hidrogênio só ficar hidrogênio aqui em cima né nenhum outro gás vai subir aqui galera tá dormindo no chão né depois dessa colocar prioridade 9 aqui nessas placas bom acho que aqui vai dar bom né esse hidrogênio quente só aqui que tá incomodando um pouco 25 graus acho que vai dar vai ser tranquilo acho que essa quantidade vai ser o suficiente o restante do calor vai vai dispersando dissipando né vai dissipando aqui embaixo tá um pouco mais frio é essa parte aqui ainda tá um pouco quente 97 graus seria legal fazer uma aqui dentro ela tem 27 toneladas de gelo tá as placas de condição térmica você não perde né todas as placas de condição térmica vão virar água e a água depois a gente aproveita caramba esses drecko tá difícil viu de sair o caniço dali deixa eu colocar prioridade 9 nisso aqui aí beleza olha lá esfriando aqui já foi 50 graus aqui tá tranquilo aí o restante da temperatura vai vai se acertando porque agora não tem influência externa mais né deixa eu só fechar aqui 37 graus ficou aqui 42 ok tá tá tranquilo aqui já não tem mais risco de fato 38 graus aqui ó aqui já tá mais frio que aqui aqui embaixo tá 50 graus ó o bloco tá 60 então agora é hora de começar a descer essa água tô preocupado em descer essa água deixa eu ver pra onde eu desço ela é vou ter que descer ela pra cá mesmo pro lado da plantação ela entrar aqui ó junto com essa outra então vamos lá vamos isolar aí eu já posso quebrar aqui essa água já pode descer né 36 40 ok vamos lá desmonto aqui desmonto aqui e desmonto aqui 40 graus ali essa água vai misturar com a outra vai acabar esquentando demais essa água aqui tá a gente resolve com gelo não tem problema artista de balão super produtivo e artista de balão roupa de minerador não não é o Alexandre não é o Gabriel ah droga tava descentralizado subi aqui ainda tem bastante gelo então tá ih caramba meu hidrogênio olha que porcaria aqui Gabriel reclamou aí que eu preciso prestar mais atenção nos avisos de duplicante galera você precisa entender o seguinte quem tá jogando sou eu entendeu entendeu então a minha visão ela está no centro do mapa entendeu a visão de vocês que estão assistindo ela está no mapa inteiro tá então vocês conseguem visualizar coisas e eu tô prestando atenção em outras coisas mais importantes para a base entendeu então quando dá o aviso do duplicante preso alguma coisa assim geralmente não é algo que tem que ser resolvido com extrema urgência tá não sei que o duplicante esteja sufocando aí é diferente mas tipo a minha visão ela tá focada no centro então tipo se minha tela tá aqui assim eu tô olhando aqui ó enquanto vocês podem olhar pra qualquer lugar do mapa pode olhar pra cá pra cá pode ver coisas acontecendo vendo os drequinhos andando aqui no canto aqui eu tô olhando aqui ó tá então é bem diferente quem tá jogando e quem tá assistindo essa água tá ela tá vazando ali tá mais importante é os duplicantes não morrerem mano se não morreu tá bom ó voltou a produzir aqui a quantidade de oxigênio que eu precisava isso aqui já era pra tá desligado porque eu tô puxando oxigênio pra cá eu tenho quase uma tonelada e meia já de oxigênio aqui dentro desse desse reservatório aqui já dá pra até fazer um filtro nele e puxar ele pros trajes já direto pra parar de ficar gastando à toa meu oxigênio o problema é que deixa eu ver o que eu posso fazer é esse cloro aqui vai deixa assim por enquanto se não esse cloro vai me atrapalhar ok 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 vai acabar entrando oxigênio aqui errado aí boa aí tá vendo o hidrogênio tá indo todo pra lá eu tenho que evitar gás que o que suba oxigênio aqui ó na verdade já subiu mas é porque vem um bloquinho aqui ó e esse bloquinho é o que vai controlar assim que alguém preguiçoso quiser ir lá construir né preocupa não ó a temperatura deu uma boa estabilidade nossa comparação do que tava antes tava 150 graus aqui ó essa área aqui e aí esse sensor de ar só vai puxar acima de 500 gramas e 500 gramas tá bom ninguém tá vindo construir é temperatura subiu ainda bem que eu tenho uma boa reserva de comida agora eu preciso resfriar essa área aqui né então vamos lá uma placa de condução térmica pra cada andar não aqui não pra gente dar uma regulada aí e voltar essa temperatura ficar travada na mesma temperatura da terra eu vou usar esses esses adesivos aqui por enquanto não por enquanto eu tô tem outras outras prioridades aqui e aqui peraí por que ninguém tá vindo construir isso aqui caramba o negócio tava em prioridade 10 e os cara tava me ignorando daí agora vai um bloco aqui e esse bloco vai controlar vai evitar que passe um gás errado e dessa forma eu consigo manter agora o meu hidrogênio mais estável vocês estão ignorando a prioridade 10 é impressão minha não o Bruno tá vindo deveria pelo menos vir né tá consegui controlar a temperatura beleza acho que já dá pra gente ir pra parte do tem material quente aqui ainda esse material quente aqui tá me atrapalhando muito vamos secar o chão também e essa água aqui tem que descer aí beleza aqui tá garantido nenhum gás vai passar pra cá e apesar que a larva pura também tá comendo o oxigênio que sobe olha lá o problema é que ela espelha o oxigênio de volta né mas isso é por causa do mod tá a larva pura mesmo sem mod vanila ela consome 95 ela consome 30 kg de oxigênio por ciclo e não excreta nada se eu não me engano é isso o Christian agora até que enfim já pode operar vou colocar aqui engenheiro mecatrônico o Juan já pode vestir traje e o Alexandre já poderia pilotar foguetes mas ele vai manusear e esses dreco aí hein mano 58 61% 56 tá bom tá crescendo tem dois alerta amarelo ainda não tem onde colocar e esse tá inalcançável bom com isso acho que eu posso abrir os quartos agora né o hidrogênio subir agora seria interessante colocar alguns bloquinhos de malha colocar dois aqui dois aqui que fica inalcançável um aqui pra subir o hidrogênio ali vai subir também aqui vai subir e aqui o hidrogênio vai encaixar aqui perfeito beleza resfriou ainda não construiu as duas placas aqui mas aqui resfriou bem é só construir essas placas aqui que resolve esse lado beleza vamos lá vamos partir pra essa parte aqui agora da do refeitório o problema é que eu tenho um monte de tranqueira construída aqui e esses bichos toda hora ficam aqui soltando minha terra né ah é? então tá bom vocês são brabos mesmo? vamos ver matar essa topeira também vamos comer no ferro mardita ok aqui já era aqui o hidrogênio já não vai mais acumular do jeito que tava acumulando o que mais? se eu tem quanto aqui? tem 1,8 kg aqui se eu quebrar este bloco aqui aqui só tem hidrogênio aqui dentro a problema é que o hidrogênio vai acabar subindo e a bomba vai deixar ele passar não, deixa assim por enquanto cancela cancela seca o que tem que secar bombardeador, bombardeador e bombardeador precisa dessas sementes que elas são boas pra decoração como é que ficou? é, aqui ainda tá um pouco quente né 76 graus mas acho que os duplicantes aguentam o sono aqui a noite de sono eles aguentam aqui eu já vou desmontar isso aqui e fechar qualquer coisa a gente controla pelo lado de dentro agora que eu preciso isolar isso aqui que os duplicantes agora dormirem nas suas devidas camas vai ficar muito bagunçado mais ainda né aqui agora vamos lá eu vou começar a delinear isso aqui a plantação deu bom só que primeiramente eu preciso tirar essas bombas daqui essas daqui eu já posso tirar pra falar a verdade estruturas as duas aqui já eram agora essas duas aqui são as dos trajes e agora poderia até manter esse filtro aqui mas as bombas fica complicado de manter aqui tá vamos lá se eu for colocar um um bebedouro 3 de altura é o bebedouro vai ficar aqui então peraí antes de tirar as bombas deixa elas aí e vamos começar a brincar com isso aqui mais ou menos assim se eu for fazer se eu não eu vou fazer aqui o refrigerador tem várias cores aqui mas eu vou usar o normalzão mesmo o avançado aqui ele vai ficar no meio embaixo do bebedouro 3 de altura se eu for manipular as cutias pra plantar pra mim vai ser aqui nessa área aqui aqui eles só vão vir com o traje então aqui também seria mais 3 de altura tá então seria um aqui e um aqui tem duplicante ocioso já deixa eu colocar eles pra trabalhar eu preciso de acesso por esse outro lado aqui isso aqui é um vulcão de cobre se eu não me engano então eu já vou abrir ele deixar ele aberto e eu vou pegar acesso por aqui agora vou botar esses duplicantes pra trabalhar e aqui também plantação tá safe tá tudo ok peraí não isso aqui tá errado eu tenho que fazer um U aqui né eu acho que eu posso usar as próprias as próprias as próprias portas pra pra fazer aqui a hum não a altura vai ficar errada é aqui ó então peraí deixa eu tirar o refrigerador isso aqui sai um aqui um aqui um aqui um aqui e um aqui ok vocês estão confinados isso aqui é pra fazer minha reserva natural tá vamos ver se eles vão dar preferência vamos ver se funciona com a porta do lado se funcionar é GG eu só faço um bloco em cima e desconstruo essa aí eu vou ter duas porque eu preciso de quatro plantas né vamos lá desconstruir aqui ok ok nice isso sai isso sai beleza isso sai também quem tá vindo aqui ó que filha da mãe eu não tinha colocado pra desconstruir perfeito aqui eu posso até brincar com essa altura aqui depois mas eu acho que talvez fique muito grande porque eu tô pretendendo fazer pelas minhas medidas aqui na cabeça aqui parece que vai dar certo mas aí qualquer coisa eu vou colocando bloquinhos pra ir pra ir ajustando o tamanho vou tirar essas escadas daqui fecha aqui não tem ninguém aqui errado né com traje e fechou só tá um pouco quente mesmo ainda mas eu acho que os duplicantes vão aguentar esqueci de mudar aqui a prioridade de volta pro 5 pronto agora a prioridade ficou fixa no 5 aí aqui vai ser o seguinte se aqui é o bebedouro então é 1 2 3 4 1 2 3 4 e aqui embaixo 1 2 3 4 4 16 duplicantes como é que eu vou controlar isso aqui eu preciso trazer cutia pra cá pra ela plantar então vamos colocar aqui um armazenador e um baguio de criatura baguio de criatura mudou o nome ponto de soltura tem que pôr aqui né porque senão ela não vai plantar se eu vou ter o ponto de soltura o que que eu preciso das portas se o ponto de soltura vai ser aqui ponto de soltura não a placa a placa do parque agora eu preciso de semente de caniço agora eu preciso da semente de caniço cadê onde tinha aqui ó e não alcançava e não alcançava ah tá e não alcançava porque eles não conseguem pisar aqui em cima o duplicante pra ele realizar o bioescaneamento tem que ter um bloco aqui ó um bloco pra ele pisar em cima e acessar a porta então peraí não é bom deletar direto essa porta não só entra por aqui mesmo e vai atrás do do caniço ali precisa de quatro bom beleza o restante eu vou deixar pro próximo episódio aqui já dei início já o projeto como foi prometido né a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo